Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, galera Então já vamos estourando o dedo no like aí, mano, para poder ajudar o canal, beleza? E também para receber notificações, galera Porque o YouTube não vai te notificar se você não deixar o like Essa é a nova regra Ele vai entender que você não gosta Então deixa o like, mano, para ele entender que você gosta e te notificar, beleza? Minhas redes sociais, mano, Instagram, fanpage do canal e Twitter vai estar na descrição Então corre lá nas minhas redes sociais, mano, que eu estou usando muito as redes sociais Então corre lá, mano, e o canal da galera que vai participar também vai estar na descrição Então corre lá e se inscreva, fala, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e fica com o vídeo aí Fala aí galera, beleza, mano? Vamos deixar o like aí Antes de começar o vídeo, mano, porque isso é muito importante para o canal, mano E para quem não sabe ainda, eu estou gravando meu dia a dia aqui, ó, um vlogzão, beleza? Agora eu estou indo para o serviço, eu estava lá na casa da minha tia, que é no interior, entendeu? Eu fui lá fazer uma visita lá, ela falou que queria que eu almoçasse lá, eu fui lá E agora eu estou voltando e vou para a delegacia, mano Vou para a delegacia porque os caras lá estão me esperando já para poder fazer o treinamento de patrulha de novo Eu estou me saindo muito bem ultimamente nesse treinamento de patrulha, mano Então eu não vou faltar não e nem me atrasar Só vou passar aqui, mano, para ver se eu compro, sei lá, alguma coisa para comer depois, velho Porque vai dar fome depois Vou parar nessa lojinha aqui, ó Deixa eu estacionar aqui Eita E aí, foi que isso? E aí, eu vou pegar isso aí, hein? Eu quero que... O que que é isso, gente? O que que é isso? O que é isso? Anda aqui, hein? Ai, ai, ai Suba a marca, eu quero mais tagadinha, eu quero mais... Eu parquei sim, tchau Ô, parou, 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 parou Levanta a mão, levanta a mão, polícia Polícia, parou, parou, rapaz Parou, rapaz Toma, 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 toma Levou a mão, o que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O rapaz ali, ó, rapaz ali falando que eu não paguei, eu ia pagar... Fica quietinho aí, fica quietinho, eu estou perguntando aí, você é o dono da loja? Sim, seu polícia O que que está acontecendo aqui, senhor? Esse jovem aí, ó, tenta eu pegar a mercadoria aí, ó E colocar na mochila dele e embora... Mentira, mentira, mentira Você estava tentando roubar o vagabundo? Não, não, não Estava tentando roubar? Sim, eu ia pagar, não, não Aí eu segurei ele pela mochila e ele começou a te bater, né? Não, não sou vagabundo não É sim Entendi Olha só, cala a boca, rapaz Cala a boca, eu não estou falando com você não Fica quietinho, fica no seu canto aí Ô, 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 meu senhor Deixa eu te falar O senhor quer prestar queixa, quer ir na delegacia Fazer um boletim de ocorrência Ô, meu senhor, eu não posso deixar minha loja assim, entendeu? Eu só quero que esse vagabundo aí paga pelo crime dele Mas se precisar, eu fecho a minha loja assim E vou lá prestar queixa Não, isso aí vai do senhor, entendeu? Eu vou levar ele, mas isso aí vai do senhor Se você quer prestar queixa, não Não, não, eu pago, eu pago Agora não só eu pago Cala a boca, rapaz Cala a boca, doidão Cala a boca Agora não, né? Então faz favor, vem aqui, ô safado Sai da loja aí Ô, seu polícia, muito obrigado, seu polícia De nada, de nada Não, não, tranquilo, tranquilo Ô, seu polícia, foi só um mal entendido, senhor Pera aí, só um mal entendido Pode entrar lá, senhor Pode entrar lá, senhor É minha, é minha, essa bicicleta Sabe como é que é do meu sobrinho que ele roubou duas semanas? Mentira, mentira, é minha Faz favor, faz favor aqui Faz favor aqui Sim, sim, senhor, sim Agora fala aí Você tava roubando o negócio por causa de quê? Por causa de que você é vagabundo mesmo? Porque você não tem dinheiro Eu só tava comendo, eu ia pagar Eu só fui faltando 50 centavos só Então por que você não falou com ele que tava faltando 50 centavos? E você queria... Eu não queria aceitar, eu não queria aceitar por isso Vagabundo Ai, 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 senhor Ai, ai, senhor Levanta, levanta, levanta E essa folha de maconha aí na sua camisa aí, você gosta de maconha? Você é um vagabundo que gosta de maconha? Ai, 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 ai Rapaz, vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa O senhor que tá ali dentro, ele tá trabalhando, ele acorda cedo todo dia, entendeu? Pra poder trabalhar e ganhar o lucro dele Não é pra nenhum vagabundo vir aqui e roubar as coisas que ele tá vendendo não, tá me entendendo? Eu vou te liberar hoje, escuta bem, eu vou te liberar hoje, entendeu? Eu vou te dar uma chance, porque eu acho que tem gente que merece outra chance Mas se eu pegar você na rua de novo, fazendo qualquer tipo de merda Nem que seja um baseado sequer Você vai ver o que eu vou fazer com você Tá me entendendo? Tá bom, senhor, tá bom O que que tá acontecendo aí, oficial? Nada não, ele só deu um usuário, um usuário de droga, entendeu? Idiota, idiota Usuário de droga, ô senhor Mas eu tô indo lá pra delegacia lá, ok? Ok Pode ficar tranquilo aí, pode fazer sua ronda Galera, já começa o dia como? Já começa o dia já E o cara ainda libera o cara, o cara me chama de idiota, vocês acreditam nisso? Pra fazer o que, né, mano? Mas vamos lá pra delegacia lá, galera Vamos lá, vamos ver o que que tem pra gente fazer aí hoje Que... Que hoje vai ser um dia longo, pelo visto Caraca, mano, ó Tamo chegando aqui, ó, na delegacia já Vamos ver aí, quem vai tá aí hoje aí Porque o soldado Carlos, ele que... O soldado não tem nem de Carlos Ele que tava me ajudando ultimamente, entendeu? Só que tem um tempão que eu não vejo ele Eu não sei se ele foi pra outro DP Eu não sei o que aconteceu com o cara Só sei que ultimamente eu não tô vendo mais ele Ultimamente eu tô vendo só o Negresco e o Alisson, mano Deixa eu olhar aqui, hoje aqui É só falar, mano Opa, e aí, soldado Alisson E aí, Micael? Tudo bom? Tudo bom? Por onde você tava aí? Eu tava indo embora Fui lá no interior lá Casa da família Almocei lá na casa da minha tia, entendeu? Olha aí, não trouxe um... Deu pra chegar tempo Não trouxe um ranguinho pros amigos, hein? Não trouxe um... Uma galinha... Aí, ó É, vai ter, só... É, eu tava meio preocupado, né? Porque em chegar aqui antes do horário Aí eu... Como é que tava... Como é que tava aí a... Foi de boa vir pra cá? Foi tranquilo ou nada de mais não? De boa, né? Mas só que eu cheguei... Eu passei ali no... Na lojinha ali Tinha um moleque Tipo assim, moleque mesmo, adolescente Tentando roubar biscoito, entendeu? Como assim roubar biscoito? Tá doido? Roubar biscoito é sério isso? É, é brincadeira sua Tá doido, é brincadeira É sério, roubar biscoito Eu troquei uma ideia com ele lá Ah, desses moleques, adolescente, entendeu? Mas hoje aí, o que a gente vai fazer aí? Ô soldado Alisson O negócio é o seguinte Vamos fazer mais um dia de patrulha, né? Mais um dia de patrulha Vai ser patrulha de novo? Sim, sim, sim Ocorrência aí, mano Ocorrência aí, ô soldado Tá doido, hein? Tá tendo bastante ocorrência na cidade Muita coisa acontecendo A violência tá solta E tá faltando policial nessa cidade Tá faltando policial aqui Entendi E sobre o rapaz aqui? Você já reconheceu ele aqui? Esse procurado aqui? Já reconheceu aí? Não reconheci não Eu já vi esse cara em algum lugar, entendeu? Só que eu não tô lembrado dele, assim De onde Mas eu já vi ele Esse cara, eu já vi ele Esse cavanhar aqui Não me engana não, entendeu? Enfim Já que você conhece, tudo bem Conhece ou não conhece, tá bom Você tá esquecendo de alguma coisa Antes da viatura? Ou eu vou ter que lembrar de novo? A pistola tá aqui Tô fardado Tá tudo certo Então, ok Vamos prosseguir ali pra patrulha ali Vamos patrulhar Bora lá Ativa o copom quando a gente entrar dentro do veículo, ok? É Isso aí é um treinamento que você vai ter que me passar, entendeu? Porque eu não sei nada dessas paradas aí de código, não Você tá aí um pouco mais tempo aí, ó Olha só Você consegue passar aí pro evento, tá ligado? Respira, entendeu? Me olha aqui Respira Fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo Vai dar tudo certo Sim, sim, senhor Vamos entrar aqui Deixa eu colocar Doze já tá ali na frente ali Que eu já coloquei ali Tá tudo de boa Pronto Aí sim, ó Vamos seguir aqui Hoje a gente vai pra zona norte Aqui é zona norte hoje Fazendo a patrulha bem de boa Bem tranquilinho Vamos ver Zona norte? Isso Zona norte é pra trás Zona norte é pra trás aí Prossegue pra trás aí Vou fazer um retorno aqui Boa Minha morte Cuidado com a QSV aí Cuidado com a QSV aí Com o quê? QSV, viatura, soldado Você não aprendeu isso, soldado? Não, é tipo assim Você sabe, né? A gente estuda A gente estuda pra poder Ô, soldado Vamos ter que dar uma pegada Nesses seus códigos aí, hein? É, porque a gente estuda Faz a prova E depois esquece tudo, entendeu? É, entendi Entendi Então, já sei Já Você deve tá Deve tá Como que eu digo É com Perca de memória É, como que diz? Perca de memória Isso Perca de memória E essa câmera aí? Essa câmera aí, soldado? Essa câmera aqui Ela é pra gravar aqui, né? Todo o nosso trajeto Todo o nosso dia a dia Tudo mais, entendeu? É pra isso daqui Ela vai ir Ela vai ir Ela vai ir gravando 24 horas aí? Isso É pra um programa PM 24 horas Polícia 24 horas Não sei Sabe? Entendi Então se acontecer qualquer coisa aí E estiver gravando A gente tem como provar, né? Pra isso que serve Isso, isso Tem como Tem como comprovar, entendeu? Já tem tudo aqui Entendi Só me guiando aí Porque eu Eu não conheço muito bem A cidade também não Entendeu? Para aí, para aí Vira, vira Vira pra esquerda aqui Vamos fingir aqui Esquerda? Isso, isso Vira Isso, vai Pode ir Vai de boa Boa Agora direita, soldado Direita e vai bem devagarinho, soldado Bem devagarinho O que tá acontecendo aí, soldado? Tem um rapaz ali mexendo Vai de para, 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 soldado Para, soldado Para, para Para aqui Isso, tem um rapaz ali na mureta Que eu tô vendo daqui, soldado Tem um rapaz ali na mureta Ali, ó Aonde, aonde? Ali, soldado Ali do outro lado da rua ali, ó Do outro lado da rua, lá, ó Rapaz, lá na mureta, lá, ó O que que ele tá? Lá do outro lado, lá Tá vendo, ó Ele de marrom lá Andando lá Rapaz, eu tô vendo Mas é bem distante mesmo Eu acho que ele vai tentar Ele vai tentar roubar o carro ali, ó Soldado, ó Vamos, soldado Vamos interceptar Vai, soldado Pega a viatura Pega, vai, 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 soldado Pega, pega, pega a SV Pega a SV Vou pegar, vou pegar, vou pegar, sou Pega, 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 pega Liga a sirene Já vamos abordar Com certeza ele vai tentar roubar ali, ó Tá aqui, tá aqui na esquerda? Isso, aí mesmo, aí mesmo Cadê ele? Cadê ele? Ali, ó Virou a esquina, virou a esquina Oh, parou, 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 parou Mão pra cima aí, rapaz Mão pra cima aí, mão pra cima aí Mão pra cima aí Levanta sua mão Levanta a mão Costa da parede ali Costa da parede Costa da parede, vai Anda Algum problema, seu polícia? Algum problema? Você vem me perguntar algum problema? Vem cá, me segue aqui Ô, soldado Oi Eu vou colocar a QSV aqui na viatura Aqui na calçada, tá? Pode revistar aqui, né, senhor? Não tô com nada, não Vou revistar aqui Deixa eu ver aqui Traz ele aí, soldado O senhor, o senhor Eu tô conhecendo o senhor, hein Aconteceu alguma coisa Eu tô conhecendo o senhor Você não lembra de mim, não, né, seu vagabundo? Como assim? Você roubou minha moto Você lembra? Você já tá na rua de novo? Eu já cumpri minha pena, já Conheci ele, soldado Ele tinha roubado minha moto Um tempo atrás, rapaz Ele tinha roubado, mas só que a polícia pegou ele Ele roubou minha moto um tempo atrás Eu acho que hoje é nosso dia de sorte, soldado Traz ele aqui, soldado Pera aí, pera aí Eu já cumpri minha pena, entendeu? Já cumpri minha pena Não tô fazendo nada de errado Ah, tô caminhando aqui pela calçada Não tem muito de vocês me abordarem Entendi De quem é esse carro aqui, ó? Qual carro? Esse aqui que tá com a porta aberta aqui Que o senhor tava tentando adentrar aqui no carro aqui Você ouviu eu tentando adentrar nesse carro aí? Sim Tá filmado A viatura ali Tem câmera ali A porta dele já tá aberta Levanta a mão Levanta a mão, rapaz Levanta a mão Levanta a mão O soldado, cala a boca Cala a boca Você tem o direito de permanecer calado Tudo que você disser Pode ser usado contra você no tribunal Que você está preso Você está preso Por tentativa de assalto Tentativa de assalto, rapaz Tá gravado Tá gravado Tá ali na câmera Ele da viatura Só pra provar Só pra provar vocês Olha o que é meu carro Cheguei aqui, ó Ô, 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 rapaz Para ali, rapaz Para ali, rapaz Volta pra trás Volta pra calçada Só quero provar Só quero provar Você quer provar o que, doidão? Você quer provar o que? Pra vocês que meu carro tá aqui, ó Seus bandes de otários Vai se lacarra Ô, doidão, desce, desce Desce, desce Não vou atirar Desce, não vou atirar Vai atirar Desce daí Caraca, vão subir, vão subir Vão subir, vão subir, soldado Vai, 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 vai Que apê, Copom, na escuta Caraca, mano Pra onde esse cara foi, mano? Caraca, cadê ele, velho? O indivíduo se evadindo em fundo Na situação de uma torre aqui Em cima do telhado de um prédio Cadê ele? Quer que ele reforça Que é S.L, Copom, entendido Cadê ele? Você viu ele, soldado? Ele correu pro outro lado ali Ele correu pro outro lado Ele tá dando a volta aí Ele desceu, ele desceu? Não, 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 não Ele tá escondido em cima aí, ó Ele tá escondido aí Eu tô aqui em cima ainda, soldado Tô aqui em cima ainda Vai, soldado Vem, vem, vem Que ele tá escondido aqui Aqui, soldado Aqui na minha frente Cadê você, soldado? Eu tô aqui em cima Aqui, ó Olha eu aqui na sua frente Ai, caramba Olha ele subindo aqui, ó Vem, vem, vem Parou aí, indivíduo Parou aí, indivíduo Rapaz, você tá onde, soldado? Aqui na sua frente Aqui atrás de você Atrás de você Olha eu aqui, ó Olha eu aqui em cima aqui Beleza, beleza Tô aí nem aí, soldado Tô aí nem aí, soldado Vai, levanta a mão Eu te dou um choque Anda Levanta a mão Levanta a mão, rapaz Levanta a mão, caramba, parceiro Cuidado Tá maluco? O cara tá atirando O cara tá atirando, soldado Tá atirando, tá atirando Tá atirando aqui, tá atirando A gente tem permissão pra abrir fogo? Pode abrir fogo Pode abrir fogo Pode abrir fogo Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui atrás do telhado aqui Atrás do telhado aqui, ó Tô aí nem aí, tô aí nem aí Caramba O indivíduo, o indivíduo acabar escapando aqui Cuidado, se protege, se protege Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu subir aqui Atrás do telhado, atrás do telhado Ele correu, ele correu? Ele correu, acho que ele desceu lá, soldado A gente vai fazer o que agora? Vamos pra QSV, vamos pra QSV e avisar o Copom aí Caraca, velho Cadê, cadê, ô soldado? Vambora, 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 vambora Acho que ele desceu, acho que ele desceu Ele desceu, ele desceu, ele desceu o prédio, mano Caramba, velho Eita Vamos descer por aqui, ó Tem uma escadinha aqui, ó Descer, 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 descer aqui, descer aqui Vim, 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 vim Ai, ai Calma, 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 soldado Não era popular, não, soldado Cadê? Ah, vai ele lá, ele lá Para aí, para aí, rapa Caraca Ele tá atirando, ele tá atirando Foi ele que atirou ou foi você, soldado? Ele tá armado, ele tá armado, ele tá armado Foi eu que atirei, mas ele tá armado Eita, eita, eita Cuidado aí, soldado Cuidado aí, soldado Cuidado aí Abre fogo, abre fogo, abre fogo, abre fogo, soldado Abre fogo Caraca, cadê esse cara? Tá se evadindo, tá se evadindo Ele tá escondido ali, ele tá escondido ali Ele tá escondido ali, ó Caramba, soldado, faz a guarda, soldado Faz a guarda, faz a guarda e prossegue Pode deixar, pode deixar, pode deixar Vai prosseguindo, soldado, porra, rastra o negócio aqui Esse cara é doido, perto do DP esse cara tá fazendo isso Para aí, doidão, para aí, doidão Acertei, acertei, acertei Vem, soldado, vem, soldado Acertou, acertou, acertei Para aí, para aí, para aí, para aí Levanta a mão, levanta a mão, acertou a perna Dele aqui, ó, vem andando, vem andando Não consegue andar não? Vai, vai, vai Vem andando, vem andando, rapaz Vem, 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 vem Fica assim, fica assim Aqui ó, aqui ó, aqui no meio da rua que eu quero Fica na cautela, fica de boa, fica de boa Tranquilinho, tranquilinho, vai, vai Tranquilinho, cadê o... O soldado, pede o lado O soldado, pede uma ambulância aí Porque eu acho que tá perdendo sangue aqui, ó Emergência, emergência, emergência Caraca, você precisa prender, ô seu otário Você vai atirar contra a polícia, rapaz Você tá doidão? Eu que arrumei? Eu que arrumei? Ok, é sério Ó, a viatura já tá chegando já, fica aí, fica aí Fica aí, você fica aí, de boa Fica quietinho, fica quietinho De boinha, de boinha, rapaz De boinha, cadê, cadê a ambulância A ambulância, a ambulância deve tá vindo aí Fica aí, ô pilantra, fica aí, doidão Fica aí, ô ô ô ô ô ô Soldado Alex, eu vou ali buscar a viatura ali, ok? Vai lá, soldado, vai lá Para de gemer, rapaz Para de gemer, para de gemer Ih, lantra vagabundo Vai dar tiro em polícia, esse cara tá ficando doido, rapaz Galera, vou finalizar o vídeo aqui, beleza? Já deixa o like aí, mano, se você gostou O dia foi muito movimentado, mas é isso aí É isso aí que acontece aí, ó, no dia a dia, beleza? Tamo junto aí Tchau, tchau